Por que é tão difícil, afinal de contas, conquistar os nossos sonhos? E o que é vencer na vida? Vencer na vida não é vencer o teu vizinho, nem vencer. Vencer na vida é você tornar-se todos os dias um pouco melhor e todos os dias você trabalhar para vencer a si mesmo. A sua batalha sempre será contra a sua ignorância. A sua única busca deverá ser tornar-se todos os dias um pouco mais inteligente e um pouco menos ignorante. Então se hoje você tem metas, tem objetivos e tem sonhos que são coisas também que você precisa aprender a diferenciar o que é um sonho, o que é um objetivo, o que é uma meta um sonho é uma visão geral, um sonho é uma idealização de vida. Mas dentro dessa idealização de vida vão existir etapas a essas etapas nós chamamos de metas são passos a serem percorridos e ao final de cada etapa existe uma conquista e essa conquista é um objetivo e o objetivo vem de objeto. Então existem objetos na vida que nós queremos que muitas pessoas dizem esse é o teu sonho. Não é um sonho, é um objetivo. E um objetivo com uma data específica a ser conquistado é uma meta. E a minha meta é até final de dezembro, até 30 de dezembro deste ano eu vou comprar tal carro, você diz. Você quer comprar aquele carro, aí você traça uma meta. É um desejo? É um desejo. Mas agora você transformou em uma meta. Então o que falta para as pessoas conquistarem seus sonhos? Primeiro, ter clareza do sonho delas. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos entender uma coisa. A vida não é difícil como as pessoas dizem. Não é. Não é difícil. Levante de manhã, pegue a sua caneta, escreva suas seis tarefas do dia e vá fazer. Tenha um objetivo para a sua semana, tenha um objetivo para o seu mês, tenha um objetivo para o seu próximo ano, para daqui cinco anos, para a sua vida. Tenha um objetivo financeiro, tenha um objetivo de coisas. Outra coisa, você tem que entender todo o objeto que você deseja, carro, casa, roupa, viagem, todas essas coisas têm um preço. Qual é a dificuldade de você entender que você vai ter que pagar por isso? Mas aí, claro, aí nós temos aquelas pessoas que acreditam em algumas coisas. As coisas vão acontecer do nada. E isso não existe. Tem que usar o poder da mente? Tem. Você pode dar saltos quânticos? Pode. Mas dentro desse salto quântico, o salto quântico acontece quando você dá um salto quântico na sua performance. Os maiores saltos quânticos na sua vida vão acontecer quando você enfrentar os seus maiores medos. Então, o que eu faço, professor? Afinal de contas, o que eu tenho que fazer? Definitivamente. Se você me disser o que eu tenho que fazer a partir de hoje, eu farei. Eu vou te dizer. Qualifique-se profissionalmente. É só esse o segredo. O que você faz? O que você faz? Qual é o serviço que você presta à sociedade? O seu sonho de vida é uma vida perfeita, um status, um local onde você vai estar um dia, uma posição na sociedade, as pessoas vão te respeitar, você vai ter tempo, vai ter dinheiro. Ok. Isso é um sonho. É um estilo de vida onde você vai ter liberdade. Ok. Isso é o teu grande sonho. Deve ser o sonho de todas as pessoas serem livres, ter dinheiro suficiente para fazer o que desejam. Tá. Não, professor, mas eu não quero ter esse tempo livre todo, não. Eu quero fazer... Não importa. Crie essa sua imagem, esse teu sonho. Dentro dessa imagem, dentro desse sonho, para que ele seja completo, você vai precisar de toda uma imagem, um cenário, como se fosse uma pintura de um quadro. Não vai? Nessa pintura de um quadro, temos casas, temos carros, temos lugares, né? Temos roupas, temos viagens. Ok. Essas coisas são coisas. E aí eu quero que você anote o que eu vou te dizer agora. Todas as coisas do seu sonho, da tua imagem mental, tem um preço. Quer que elas estejam ali, você só precisa ter dinheiro para comprá-las. ponto final. Aí onde deve estar o seu foco, a sua busca, a sua estratégia? Bem simples. No dinheiro. No dinheiro. Se todas as coisas têm um preço, se no teu sonho tem uma imagem e ali está cheia de coisas, se você vai comprando uma a uma, vai conquistar o teu sonho. Comprando uma a uma. Elas não vão se materializar do nada. Você vai comprando essas coisas. Ah, mas é a lei da atração, professor. A lei da atração vai permitir que você atraia a oportunidade para a sua vida para comprar as coisas. É assim que funciona. Pode conseguir o melhor preço. Pode conseguir vencer, ter uma oportunidade antes de outras pessoas. Não vai ter que ter o dinheiro. Seu foco, ter o dinheiro para comprar o que deseja. Aí vem a questão. Ok, como eu consigo esse dinheiro, professor? Aqui está o segredo. Ah, mas vai ser difícil. Não, difícil é você tomar a decisão. Depois não é difícil. É só uma questão de persistência. Se essas coisas têm um preço, significa que alguém está vendendo. Você precisa comprá-las. Só que você precisa entender se isso acontece com você, acontece com todo mundo. Ou seja, nós compramos o que desejamos. Nós compramos o que precisamos. E nós estamos dispostos a pagar por aquilo que facilite a nossa vida, resolva nossos problemas ou nos ajude a conquistar nossos objetivos. Então, a grande sacada é você ser este cara que tem o que a outra pessoa quer comprar. Ponto final. Mas tudo isso é para no fundo, no fundo, deixar bem claro para te dizer o seguinte. Por que você faz o que você faz e por que não faz o que diz que vai fazer? Por quê? Porque eu conseguindo te dizer isso, eu te digo por que você decidiu que seria o melhor advogado da tua cidade. Não é. Eu consigo te dizer por que você montou a tua empresa e diz que seria a melhor empresa da cidade. Não é. Hoje quebrou a tua personalidade, a tua programação mental, o jeito que você pensa, fez com que você chegasse a essa situação. O que você vende? O que você vende? Esse é o ponto. O que você tem que fazer todos os dias é se tornar o melhor naquilo que você faz. Todo o dinheiro que você deseja está no bolso de alguém. Ponto final. A única forma desse dinheiro passar para o seu bolso de forma ética e moral, obviamente, é você entregar algo em troca do dinheiro que essa pessoa possui. Então, ela tem esse dinheiro e ela está com esse dinheiro em mãos e ela usa esse dinheiro para resolver os problemas dela. Ela usa esse dinheiro para comprar aquilo que ela sonha, realizar seus desejos. Ela usa esse dinheiro então para que alguém a ajude a resolver um problema que ela tem. Então, é neste ponto que você deve entrar. Ou seja, você deve se especializar em oferecer algo que as pessoas querem. Só isso. Este algo que as pessoas querem pode ser você pode ser um médico que as pessoas precisam de saúde. Mas, você pode melhorar. Você pode, não precisa ser um médico geral. Precisamos de médicos gerais, claro, precisamos. Mas, você pode ser um médico especialista. Hoje, por exemplo, um cirurgião plástico, alguém que está cuidando da estética, está ganhando fortunas. mais, é aqui que surgem os motivadores pessoais dizendo vai ser difícil. Vai ser... Que porra de vai ser difícil? Cara, como vai ser difícil? É óbvio que existem etapas a serem superadas, mas que história é essa de vai ser difícil? Sabe o que é que as pessoas chamam de ser difícil? Foco é o nome. foco. O que eles estão tentando dizer é você vai ter coisas tentando te distrair e você precisa ter força de vontade para manter o foco. Ai, mas é difícil. Como que é difícil? É só você entender e olhar as coisas pela razão. Sabe qual que é a grande dificuldade que as pessoas dizem que é difícil? É você ficar sozinho no teu canto estudando, deixar de estar na balada, deixar de estar bebendo com os amigos, deixar de estar no portão fazendo fofoca com a vizinha, deixar de assistir televisão, deixar de assistir o William Bonner mentindo, deixar de você ficar na mídia o dia todo vendo bobagens e você vir para o teu mundo e focar naquilo que você quer. É isso que eles dizem que é difícil. Mas isso não é difícil. Difícil é você viver uma vida toda fazendo aquilo que não quer, vivendo com o que não gostaria de ter, sobrevivendo, mal tendo dinheiro para pagar os boletos, só porque você tenta agradar todo mundo, só porque você tenta viver a vida de acordo com aquilo que a sociedade diz que tem que ser. difícil é você escolher a própria vida. Isso é difícil. É você dizer é assim que eu vou viver, é isso que eu farei, pronto. Perceba que vídeos iguais aos meus tem pouquíssimas visualizações, pouquíssimas, mas vídeos de besteiras que não ensinam nada tem milhões, por quê? Difícil é você deixar de assistir a um vídeo para se divertir e assistir a um vídeo para aprender e colocar em prática. mas meu amigo, minha querida, meu querido que está assistindo esse vídeo, eu digo para você que difícil, difícil, de verdade, nesta vida, é você viver uma vida de distrações, encontrando culpados, infeliz com o resultado que tem e não ser capaz de tomar uma decisão de fazer aquilo que deseja. e não ser capaz